Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro e este é o segundo episódio da minha série sobre Tony Plays, essa técnica de mixagem que eu uso nas festas, nos sets e nos campeonatos que eu participo. Esse episódio é especial para o Red Bull Tree Style, mostrando alguns dos Tony Plays que eu usei no campeonato. Esse primeiro vídeo foi meu vídeo de inscrição e a primeira música é Doctors 3, featuring Snoop Dogg, The Next Episode. Essa música de 1999, eu saí dela com o Tony Plays tocando o DMX Party Up também de 1999. Ainda no vídeo de inscrição, Melody N.C. Dum Dadum de 1993, saindo para entrar Hardwell Spaceman de 2012. Música E aí eu falei com a música Series Fashion de 1968 do Rolling Stones, saindo para entrar Nomad, I Wanna Give You Devotion, música de 1991. Música Ainda na primeira etapa, John Williams. E aí eu falei com o William Superman de 1978, eu utilizei as notas para fazer Hit The Road Jack de 1962 do Ray Charles. E aí E aí Esse Tony Play é bem interessante, a música é Stretch Why Did You Do It. Esse sample também foi utilizado numa música do Gigi D'Agostino chamada Blá Blá Blá. E recortando o vocal da música, eu refiz a melodia de Animals, música de Martin Garrix de 2013. Na final do campeonato, eu já abri o set com o Tony Play da música Equador, do Sash, featuring Rodrigues, de 1997, utilizando as notas da Equador para fazer Soulja Boy, featuring Sammy, Kiss Me Through The Phone. No meio do set, eu fiz um Tony Play com o rock do Nickelback, How You Remind Me, de 2001, saindo para um reggae que eu curto muito, da Sheryl Crow, de 1995, de um álbum que foi tributo a Led Zeppelin, Dear Maker. E por fim, no set da final do Red Bull Three Style, eu utilizei as notas de Jason Derulo Trumpets de 2013, para fazer a melodia de Top Killers e Party Fervor, Dark Booty. Trumpets de 2013, ela era Uma Trumpets da Goga Trumpets de 2015, ela era Uma É isso aí galera, esse foi mais um episódio da série Tonyplay, se você curtiu dá um joinha no vídeo, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal pra receber as novidades. Valeu, tchau!